Alguém vai dizer, no final de tudo vai te procurar e vai dizer Maria, não há Deus como seu Deus Fulano, não há Deus como seu Deus Beltrano, não há Deus como seu Deus Não há Deus que pode fazer isso Não há outro, não existe Aleluia! Outro Deus que pode libertar Outro Deus que pode salvar Outro Deus que pode curar Não há outro Deus Não há outro Deus como seu Deus Que pode abrir porta onde não tem parede Não há Deus, talita, como nosso Deus Que pode levantar Aquele que caiu no chão Aleluia! Aquele que está prostrado Não há outro Deus Não há outro Deus Não há outro Deus Não há outro Deus Ele é grande, é poderoso Ele é santo, é maravilhoso É grande e poderoso É grande e poderoso Ele é poderoso, ele é poderoso Poderoso, poderoso Ele é poderoso, ele é poderoso Ele é poderoso, poderoso Esse é o nosso Deus Sinta ele aí A presença dele Sinta ele aí E ele está aqui E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo Que só há um Deus Em toda terra e céu E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há E outro, outro igual Igual não há Igual não há, não há, não há, não há Não há alguém Como o Senhor, ó Deus Não há ninguém 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 Não há outro Deus Não há outro Deus E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre altar E tudo que é mentira está sendo consumido, eu vou adorar E Ele está aqui, tem glória dEle aqui, mal tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar E só há um Deus em toda terra e céu, e outro igual não há Oh, aleluia, e eu sinto a presença dEle nesta noite Se derrame diante de Deus, se prostre Hoje é noite de alguém largar as rédeas da lua E deixar nas mãos de Deus essas rédeas Glória a Deus Deixa nas mãos de Deus essas rédeas Hoje é dia, Thalita, hoje é noite de alguém largar o volante E deixar Deus no volante Glória a Deus Hoje é noite de alguém sair do comando E deixar Deus no comando Porque quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem e faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir É, ele sempre É, ele pega um homem sem Deus e derrama um são O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o nosso Deus Aleluia Aleluia, deixa a sua vida na mão desse Deus E o que eu tenho que fazer, irmão Marconi? É só adorar É só adorar e confiar É, é só adorar e confiar Tudo vai ficar bem Você vai ver que vai ficar bem Esta luta não vai te destruir Esse fogo não vai te destruir Os leões não vai te destruir Esta doença não vai te destruir Esta luta não vai te destruir Aleluia Pode chorar Pode chorar O Senhor te renova nesta noite Ele te renova nesta noite Aleluia Eu vejo A escuridão da vida de alguém de imora E eu vejo A alegria do Senhor chegando aí Eu vejo Thalita pela fé aqui Em nome de Jesus Tem um esfolo pra alguém Paz pra alguém Renovo pra alguém Tem Eu vejo Thalita Fardos pesados caindo no chão Alguém vai se sentir leve Na presença do Senhor Canta, vou deixar na hora Tchau